Respeito os ambulantes, odeio assinar contrato, but I love contratante Odeio militar e do rap eu sou militante, pisa no coração, só não pisa no pisante Vim de um lugar tão distante, lá tem amante, mutante, os eternas cava-saque de rastante Troco mais no jogo de truco com a cartomante, contrabandeando rima eu sou o melhor dos traficante O carioca vai sentir o poder da prosa, e hoje eu vou ganhar e a vitória vai ser gostosa Agora eu vou entrar no meu mano no rap, vou te provando aqui que nesse verso eu vou vencer É isso, honrando o compromisso, coisa que há tempo eu faço e você nunca fez isso Te causa o arrepio, se é Ravena, hoje ideia traz luz pro teu mundo sombrio Sinceramente mano, espere sem conceito, foi mal se te encostentou respeito, vai ter respeito Ah é mano, agora na sessão, pra quem é claro comigo, eu sou claro, pra escuro eu sou escuridão É isso, agora vou te dizer, mal usa a boca, não toque em mim no proceder Só que eu faço freestyle, então vou te dizer, cansamos de ir em branquecer a cultura, o bagulho é escurecer Sinceramente, por isso o PMT te abate, porque ele faz freestyle e você vai tomar um chocolate Aê, só que aqui é o meu trabalho, eu gosto de escurecer, mas se ver um branco, o boy rimando, grita pra caralho E aí, não sei se a situação, tá entrando em contradição Tá vendo, nem me conhece se você faz feio, se eu vejo um boy com o branco rimando a massa E aí, eu faço pra mostrar de onde que eu veio, se ensina a massa Faz um freestyle e quebra a tua carcaça Aê mano, você rimou mal, se eu vejo um branco eu atropelo ele e falo que ele é apropriador cultural É isso, coisa que você não faz, você é fraco mano, rimando aqui eu sigo o sacai Seu papo foi torto, freestyle e você não fez direito, se eu vejo um mano branco eu ensino ele a respeitar o gueto Quero matar ninguém, minha meta é mover com ideia Caralho, barulho para cima da Ravena MTE Colocação verbal, muito boa Da onde que eu vejo 1 a 0 MC 1 a 0 MC Verso salvador Eu quero ver, eu quero ver SANTE Caralho mano, esse vídeo é bom Jogador pro alto família, todo mundo, vamos lá, ajuda a gente Vem geral Geral que eu vou pra cima É o que? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai matar? Vai matar ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver SANTE E o que vai escorrer? SANTE Só que rimando em Caxinobit Não adianta mano que eu não aceite o seu palpite Nessa batalha você convoca o Neymar merda igual o Titi Master, me chame de Champions League Foda-se, nós é paulistão, sinceramente, mano, você é vacilão Até porque da batalha você não é campeão Sou do tipo que joga na rua e arranca o tampão Só que sua derrota vai ver no vídeo Não adianta que hoje eu cometa um homicídio Eu cometo o seu homicídio Se é igual o São Paulo, vai perder? Pede árbitro de vítima Ele comete um homicídio também pra somar Mas sabe por que que eu vou te assassinar? Comete um homicídio, pode pá Mas só uma dica, ô meu truta Cê não avisa antes de matar Cê é cuzão, avisa um atiro na cara Pra ficar de apreensão Não adianta, mano, mostra nesse momento Não é de apreensão, cê vai ficar de exemplo Eu vou ficar de exemplo, cê não é cabreiro Truta quem fala muito acaba tomando tiro primeiro Eu sou João de Santo Cristo e cê faroeste caboclo Vou dar trabalho, faroeste caboclo Sua derrota é longa pra caralho Eu sou a lista de decorada Por isso que cê fala, mas cê nunca muda nada Mas não dá nada, sabe que eu sou eficaz Eu fico rimando muito tempo Fórmula a mágica da paz Aê! Hoje em terra, morrer como um homem é o prêmio da guerra Que é rico! Terceiro! 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 Vamo lá, MT Suave, Murilo Verso Salvador Ih, pai, mano! Vá! Tá porra, o bagulho tá jorrando, hein? Todo mundo acaba o pó, todo mundo vai perder a vibe, hein, família? Só não atropela branco não, tio Tá, é verdade! Eu não faço esse vídeo, cara! Vamo lá! Viva! Deixa eu venerar a chia Cê não tinha massa, hein? Vai! Rol! 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 Aê! Novo não, né? Novo aqui, mas eu já mando na minha quebrada de umas cota É assim, ó Ah, ah Nós corridos PM, mesmo sem ter traficante Pra não escorrer SORGUE! Nós corridos PM, mesmo sem ser traficante Pra não escorrer SORGUE! Tudo dois Ó, mais ou menos assim Ele falou que é do tipo que arranca o dedão Só que na rima, o MT chega de sola Tu é ruim pra caralho na sessão Parar de ser caô, cagão Só joga pro dono da bola Sinceramente Cala a boca É só dois versos, mano Você marca a toca Pior você, meu truta Cê sabe, não leia a bula Que fica sonhando em ser o próximo E no jogo é o gandula Improvisado, eu marco toca Se me ver de calçadinho na batalha Eu sou teu diabo Mano, a rima é louca Porque eu faço freestyle bom Você é melhor calar sua boca Não, você não é diabo Você é um herege Vi o diabo de terno e deus de calça bege Não sei se você já escutou racionais ou não Mas senta em SP e respeita a contradição Só que eu faço freestyle aqui no instrumental Cê viu deão de calça bege Ovelha de moletom em roda cultural Sinceramente, aqui no detalhe Porque a vida não tem roteiro Deus escreve ali em freestyle Sem maldade, cê sabe que esse é meu hino Você viu deus na roda de freestyle Eu vi Deus me parindo Deus é minha mãe Que fez tudo por mim Sinceramente, você nunca vai saber rimar assim Se viu deus te parindo aí Você se encerra aí eu concordo com os ateus que dizem que deus também erra Ai eu concordo com os ateus que dizem que deus também erra Vamos... PULU! A minha mãe não errou porque me pariu Sabe por que eu represento o Brasil E mano tudo agora eu nunca to humil Ela acertou fazendo o papel dela Quem errou foi meu pai que sumiu Vamo lá, vamo lá! Barulho para as rimas do M&T! Salvador! M&T! Salvador! M&T! M&T!